Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim finalmente falar desse clássico maravilhoso que está voltando aí no ciclo 3 de 2021 da Natura, que é o Hoje Masculino. Gente, se você quer saber tudo sobre hoje, essa primeira resenha do YouTube, então se inscreva no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilha esse vídeo que ajuda muito. Gente, compartilha muito esse vídeo com aquelas pessoas que amavam esse perfume, que sabem que vai voltar ele, que sabem como está ou quem quer conhecer ele, tá? Então compartilhe porque vai ajudar muito, certo? Hoje o Masculino aí vem do ciclo 3 de 2021, que está prestes a entrar em vigor já lá no espaço e tal, por isso que já estou fazendo a resenha para você ficar sabendo como que está o perfume, certo? A caixinha dele é essa aqui, ó. A única diferença da caixinha masculina com o feminino e o clássico, que é o mesmo, né, do Sr. N, transparente, sim, estou fazendo coleção desses clássicos que a Natura está voltando, estou amando. Natura, mande mais, por favor. Traga a Intuição. Gente, na verdade eu quero três perfumes aqui, pelo menos, nessa coleção minha. O Intuição, o Gen e o Atmos. Eu quero os três nessa coleção. Natura, por favor. Então, gente, a caixinha dele é essa aqui, ó. Só muda aqui, masculino, e aqui fala assim, ó. A vida acontece a cada hoje. Hoje é o seu momento, é o seu lugar para mostrar ao mundo quem você é. Hoje começa um novo presente, uma nova possibilidade. Daí o seu perfume fala assim, ó. Combinação equilibrada de madeira de cedro, um toque único da especiaria de cardamomo. Uma fragrância única que traduz o seu presente. Hoje é para você. Gente, Natura arrasou trazendo hoje, tá? E aqui ele classificado como amadeirado moderado. O frasco, como eu falei, certo? E eu peguei algumas informações lá no Fragântica, tá? Lá fala que o hoje masculino saiu no ano 2000. E as notas de topo, ele tem hortelã, manjericão, bergamota, tangerina, limão verdadeiro ou siciliano, coração, chá verde, jasmin, cibac e violeta. E o fundo, ele tem notas amadeiradas, sândalo, cedro, almíscan, baunilha e cardamomo. Gente, ele era classificado como folgério aromático e agora é amadeirado moderado, tá? Tem que falar, se você quer um perfume bombástico, se você quer bomba atômica, pode cair do cavalo, tá? Porque o hoje não está, assim como o, acho que o Tarot não estava, o Shiraz não estava, tá? Eles estão mais usuáveis, gente. É a mesma fragrância, é a mesma fragrância, porque o meu amigo que mandou isso aqui para mim, ele tem hoje masculino, antigo, e ele falou que é a mesma fragrância, não mudou nada, tá? Então, eu acredito porque, gente, que perfume delicioso esse hoje. Vamos conhecer quem não conhece, vamos relembrar quem conhece, e vamos lá então? Vou até passar, porque... Gente... Que delícia! Que delícia! Gente, esse perfume aqui, ele tem uma saída bem, mas bem herbal, tá? É um herbal verde, tem limão siciliano nele, muito presente. Gente... É aquele bar refrescante, vibrante já, vamos dizer assim, que você já fala, esse perfume, ele é perfeito para você usar no dia a dia, de calor. Perfeito para o clima tropical do Brasil, certo? Maravilhoso! É o hoje masculino. É isso, realmente ele é. Para você usar como assinatura aí, perfeito, perfeito mesmo. No corpo dessa fragrância, gente, eu estou usando ele em vários dias, tá? Estou amando usar hoje. No corpo dessa fragrância, ele tem um floral, só que o floral dele não deixa perfume nada, mas nada feminino, tá? O floral dele tem o jasmisbach, tem a violeta que não deixa perfume nada, é tocado, tá? Só que o corpo dele, ele tem, para mim, pelo menos, ele tem um aspecto meio que leitoso. Eu acho que essa junção de flores com o chá verde dá esse aspecto que não é vintage, gente. Não é o aspecto vintage, não é aquele aspecto que tem os perfumes do anos 2000, do anos 90, não é, tá? Mas ele é um perfume diferente de hoje em dia. É um corpo extremamente delicioso, gostoso. Para vocês terem uma ideia, o único perfume que parece que tem floral no corpo da Natura é o Homem Emulsone. Não chega nem perto nesse aqui, esse chá verde aí, pega, dá um toque meio que esverdeado nessas flores que ele tem. É muito agradável esse perfume, gente. Ele é tão agradável, ele não é nada assim tão masculino que mulher não pode usar, ele é super compartilhável, tá? Inclusive, muitas mulheres amam o hoje masculino. E no fundo dele, ele fica amadeirado, só que não é aquele amadeirado forte também. Ele é bem de leve amadeirado, é bem confortável. Ele é aquele perfume que tem nuances florais, só que ele é extremamente confortável, extremamente aromático, muito agradável, muito gostoso. O hoje masculino é perfeito. Sinceramente, perfeito. Eu estou amando usar ele, tá? Ele tem muita sofisticação, muita elegância. Uma coisa que hoje em dia você não vê. É diferente, tá? Então, teste para ver se vocês vão gostar ou não. Porque tem muita gente aí que não gostou do Chihaz. O Chihaz é diferente também. O hoje masculino não é tão diferente igual o Chihaz, mas ele é diferente, gente. O corpo dele você não encontra nos perfumes de hoje em dia. Hoje em dia, você encontra especiado, só que levado para o lado de pimenta, peçarias, desse tipo, tá? Não é. No caso aqui, ele é especiado, só que é um especiado diferente. Então, teste para ver se vocês gostam, tá? E quem gostava do hoje, com certeza vai comprar. Porque, como eu sempre falo, nostalgia não tem preço, né? E a Natura está de parabéns por trazer o hoje masculino. Projeção e fixação. Gente, a projeção dele, mais ou menos uma hora. Você consegue sentir o perfume na pele. É muito gostoso, tá? É muito gostoso, gente. E a fixação dele, umas sete horas, mais ou menos, você vai conseguir sentir o perfume. Mais entre a pele, mais sete horas aí, mais ou menos. Muito legal, tá? Então, hoje com certeza é um perfume ótimo, maravilhoso. Gostei muito Natura. Gostei muito Tetrazito. Aproveite o preço de lançamento. Vai vindo de R$109,90 por R$87,90. Depois, no ciclo 4, ele vem por R$109,90. E depois, só Deus e a Natura sabe se vem ou não vem mais, né? Além do mais, que esgota. Então é isso. Se você gosta do hoje, conheceu hoje, usava hoje, deixa aí nos comentários. Quero saber de vocês, quem gosta dele e quem não gosta, tá? Caso você queira comprar hoje, vou deixar aqui no box de informação um link do meu espaço e tal. Assim que tiver a venda lá, aproveite e compre, tá? Porque, sinceramente, sinceramente, eu acho que vai esgotar hoje também, tá? Assim como esgotou o Chihaz, faz tempo que esgotou o Chihaz e não apareceu mais no espaço e tal, hoje vai esgotar. Gente, lembrando, tem cuponzinho de desconto que eu vou disponibilizar lá também. Então aproveite e não perca seu hoje. E logo mais, então, vem falar do feminino, certo? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram. Cheque no box de informação também. É Silso Santos, Anderleino Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau. 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 Tchau.